E aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos para o fechamento de resultados aí dos últimos dias, das últimas duas semanas praticamente. Semana passada eu fiz um fechamento pelo Instagram, mandando lá o feed, né? Só que no feed eu coloco apenas o método ADR. Eu tenho aqui uma montagem minha antiga, lá do Canva, onde eu meio que resumia, né? O que era de bot, o que era de estratégia manual e o que é de método ADR. Talvez eu até retome a utilização daquela minha arte para quando eu não efetuar esse tipo de vídeo semanal, tá? Então nesse vídeo aqui nós vamos fazer o fechamento das três bancas. A banca de alunos, que compõe estratégia manual, método ADR e também gerenciamento de bots, né? Aqueles bots de análise automática, depois a banca independente e depois a banca de rendimentos. A gente vai passar também pela parte da Steakalone, o que vem de atualização. Sempre aquele vídeo de atualização e conversas, né? Conversa do que está por vir aí também. Começando aqui na primeira planilha, né? Na primeira aba da planilha, dólar 4,96. Deu aquela subida, ou seja, joga os nossos ganhos, né? Também um pouco para cima do que estava na semana passada. Método ABR, às vezes o pessoal me pergunta. Pô, Cris, sua banca estava com o valor mais alto semana passada. O que aconteceu que agora diminuiu? Você perdeu e não falou? Não, gente, gente, eu recebo sim, tá? Essa pergunta pode ser uma pergunta de... Tanto sendo sarcasmo, quanto realmente uma pergunta genuína. Uma pessoa que não entendeu se é uma coisa de rendimentos constantes. Como que numa semana pode estar um valor e como que na outra semana, sem eu perder, está com um valor mais baixo? Exatamente devido ao dólar. Eu faço as conversões baseando-se no dólar atual. Então, pessoal, se semana passada estava 4,83 o dólar, esta semana já está 4,96. Então, aquela minha banca que estava semana passada, não só teve a alavancagem dos robôs, quanto também teve o impulsionamento pelo aumento do dólar, tá bom? Então, é sempre isso, tá? Aquelas variações, né? De alta e queda, mas é mais devido à variação que o dólar tem, beleza? Então, vamos começar, gente, pela banca de impulsionamentos. Aquela que eu faço acompanhamento com os alunos do Trader Consistente. Começando aqui, primeiro pelo método ABR. Comecei ela com 100 dólares em julho. Ou seja, galera, julho, agosto, setembro. Hoje é a última semana, tá? Essa daqui é a última semana do mês, praticamente. E semana que vem, aí, quando começarmos o mês de outubro, iniciará uma nova banca de acompanhamento, novamente com 100 dólares. E cada vez eu estou mais perto de chegar no momento que eu queria, que é todas as plataformas e estratégias disponibilizadas. A única coisa que falta eu liberar nesse acompanhamento é a nova atualização do método ABR, né? O restante já está tudo no ar. A gente já está utilizando a plataforma de loss virtual, tá? Quem está no Trader Consistente já pode utilizar. Quem está fora do Trader Consistente pode também adquirir o acesso. Depois eu vou mostrar tudo aqui nesse vídeo. É realmente aquele vídeo que mais alunos assistem, mais interessados. Quem está ainda caindo aqui meio de paraquedas, não conhece o trabalho, fica meio confuso, porque aqui é muitos dados, né? É só dados, é só números, não tem nada de estratégia passada. Mas eu espero que vocês sempre se atualizem do que eu estou passando aqui, tá? E outra coisa também, eu tomei a decisão que vou criar, sim, um novo canal. Um novo canal que falará sobre investimentos no Brasil, tá? Na Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, renda fixa. Vou também mostrar que é criptomoeda, investimentos no exterior, em ETFs. Tudo isso ficará no outro canal, junto com também rendas passivas, tá? Outras formas que vocês conseguirão desenvolver renda passiva. E a partir do momento que a gente conseguir unir todo esse conteúdo, eu espero é que vocês acompanhem legal para conseguir diversificar cada vez mais o investimento, tá? Tanto em day trade quanto hold. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai arrepiando no day trade, beleza? Então vamos lá. Aqui, banca de impulsionamento. Vamos pegar a última semana. E no dia 20, que eu fiz aqui o fechamento de hoje, ó, pegou em torno de 1,05%, apenas dependendo do método ABR. Método ABR que hoje, dia 25 do 9, teve uma entrada no M30, aqui, ó, volatilidade 75, e chegou até a 17ª candle. Ou seja, nunca tinha chegado tão longe, tá? M30 há muito tempo que eu venho utilizando. Eu até fui abaixando aqui minha segurança no script, para que gerasse dados, né? E eu avisei. Pessoal, não mantenham 9, porque eu realmente quero gerar dados, para ver se é realmente interessante colocar uma segurança pequena. Depois que deu uma vez essa sequência maior, eu já vou passar novamente para 10, no mínimo 10, beleza? Então, aqui, aqui vocês podem ver, ó, entradinha que foi longe, mais uma entrada em M30, chegou no primeiro Gale, aqui no segundo Gale, 25 entradas certeiras, H1, 3 entradas, ó, uma certeira, uma no segundo Gale, e aqui uma no primeiro Gale, na verdade. Aqui H2, uma no primeiro Gale, e aqui no Bull, entradinha certeira. H4, primeiro Gale, e aqui no Bull, entradinha certeira. O bom desses timeframes maiores, é que a gente consegue colocar uma segurança menor, né? E consegue pegar mais entradas. E eu aposentei M1 a M3, quando se fala em banca de alunos e banca independente, tá? Aí tem mais uma entradinha em M10, que foi certeira. Todas essas entradas me geraram esse resultado de 9,60 dólares do dia 20 até o dia 25. E essa média aí de 1,05%. Ô Cris, que valorzinho pequeno. Eu sempre falo isso, gente. Porque o pessoal olha e fala. Mas, gente, é uma renda que eu estou deixando rodar para mim durante as 24 horas, né? Durante aí eu deixo lá na minha VPS, fica rodando durante o tempo todo, aguardando a coincidência de movimentação no mercado, para que o método ABR comece a trabalhar, beleza? Então, aqui, método ABR já fechando aí na banca de alunos. Vamos para o gerenciamento de bots. Aqui, ó. Quantas vezes que eu utilizei SBs? Apenas três dias por enquanto. Mas são dias que eu estou utilizando e pegando muito lucro. Aqui, dia 1º, eu peguei 40 dólares. Dia 6 de setembro, 28 dólares. Dia 19, 36 dólares. E eu coloquei novamente para rodar hoje, dia 29. Quais robôs que eu estou utilizando hoje? Netúnium, que agora está com Loss Virtual, tá, gente? Sniper. Estou colocando também o Shelby para rodar. E também está rodando um TIC. Todos eles baseando-se na minha banca de alunos, que está nesse momento, quanto? Eu nem falei aqui para vocês. Nesse momento está com 460 dólares, tá? Vamos voltar aqui, que eu vou já fazer o fechamento agora. Independente de estar com lucro alto ou lucro baixo. Vamos fechar agora. Pegar aqui minha plataforma de Loss Virtual. Vou trazer para cá a minha tela. Aqui, a primeira aba, um TIC. Esse aqui eu coloquei para rodar agora há pouco, tá? E eu coloquei 6 Loss Virtuals. Não pegou entradas. Então, não teve lucro nesse daqui. Começou a rodar. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. As 15h36. Então, não teve lucro no um TIC. Dou um parar robô e não vou deixar mais rodando. Aba 1. Está o Bot Shelby. Nesse daqui, peguei 6,87. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Calculadora 6,87. Qual a minha configuração nele? Aqui, 5 Loss Virtuals. 2,2 de Gale. 10 de limite de perdas. Aqui, consecutivas. 200 de limite geral. 20 de meta. E aí, 4,5 de aposta inicial. Beleza? Um lucrinho já interessante. Vamos pegar agora a outra plataforma. Onde os robôs premium possuem Loss Virtual ilimitado. Aqui, o Sniper 100 Barreiras. 4,04 dólares. Aqui, ó. E também o Netúnio. Quanto que está o Netúnio? 7,08. Mais 7,08. Totalizando 17,99. Eu venho aqui na minha planilha. 17,99. Certo? Esses mesmos 17,99. Venho na planilha de setembro. Dia 25. E somo esse 1,60. Que é do quê? Método ABR. Que eu já coloquei lá na planilha separada. 1,60 a mais. Dá 19,59. 19,59. Todo o lucro de hoje já representou 4,27%. Aí, para a minha banca. Atualizando o valor dela. Vamos pegar aqui e fechar as operações. Aqui no Shelby, que eu não fechei. Aqui um TIC está fechado já. Aqui pegando a plataforma objetiva. Fechando também a operação do Netúnio. E fechando também a operação do Sniper. Beleza? Então, esse é o resultado de hoje. O que pegar a mais agora. Será o método ABR com a nova configuração de stake. Beleza? Vou voltando aqui para a minha planilha. Fazendo a média do dia 1º de setembro ao dia 25 de setembro. Estou numa média diária de 2,30%. Aqui um gráfico mais visualizável. Dentro desses 26 dias. 5 desses dias foi onde eu fiz day trade. Seja ele também colocando manual ou robôs. Hoje foi só robôs. Você pode ver que o lucro foi um pouco menor. Quando eu coloco manual também. Ele dá aquela espichada. Dá aquela impulsionada. Mas, estou dentro da minha meta. Já foram 72% de alavancagem. Como eu já comecei com uma banca de 276 dólares esse mês. 72% representa muito. Porque de 276, eu estou com 478 dólares. São mais de 200 dólares de lucro esse mês. Então, é aquilo. Vai chegar uma hora que você não vai mais querer atingir metas baseadas em porcentagem. E sim, em montante. Porque vai ficando cada vez mais pesado para você bater. Nem que seja apenas 3%. Você vai falar, nossa, estou sentindo aqui uma diferença. Está ficando cada vez mais perigoso, digamos. Mas não é. Antes você batia uma meta com uma banca baixa. E, às vezes, ali, aquele trabalho de 0,35, 1 dólar. Ali você não tinha mais receio. Mas, quando você começa a trabalhar com valores maiores. Você começa a sentir aquele receio da perda. Aquela perda que pode ser significativa na sua banca. Então, é sim o ponto que você vai atingir. E você vai falar, beleza, não quero mais atingir porcentagem. Para mim, atingir 5 dólares aqui na operação está ótimo. Os 2% para mim se tornou 10 dólares, 15 dólares. Está muito alto para a minha ambição. Eu vou atingir 5 e já saiu do mercado. Pode fazer isso também, não tem problema. Vai do perfil de cada trader, tá bom, gente? Eu, por exemplo, não vou pegar a minha banca de 10 mil dólares e fazer 1 a 3%. Não tem mais o porquê fazer isso. Eu pego lá um stop de mil dólares e faço um trade lá que me dê um resultado. 50 dólares, 100 dólares por dia. Não tem problema. Então, o importante é você lucrar, chegar no final do mês no positivo e não no negativo. Beleza? Então, essa aqui foi a banca de impulsionamentos, toda fechada e 2,30% ao dia em média, beleza? Vamos agora para a banca independente, aquela que depende apenas do método ABR. A minha última semana aqui, quanto que foi? Vamos pegar aqui, a partir do dia 20, eu peguei aí 11,64 dólares, tá? Representou aí em torno de 0,35% de lucros ao dia. Se nós pegarmos aí, do dia que eu comecei essa banca, que foi dia 26 de janeiro, ela começou com 197,63 dólares e hoje está com 558,11. E eu sempre lembro vocês, sempre na primeira semana de cada mês, quando eu faço o fechamento, existe um aporte de 10% desse valor, né? Então, vai chegar a semana que vem, vou fazer o fechamento e colocar 10% de aporte. Essa aqui tem a dependência dos robôs e esse aportezinho que ajuda muito no momento de você definir a sua stake inicial, porque é realmente uma bola de neve que você vai formando, assim como vocês vão ver na minha banca de rendimento, né? Então, aqui a banca independente está com 182% de alavancagem total, de janeiro para cá, sendo que a média mensal tem dado 4,10%. Se pegarmos o mês de janeiro para fora, sobe para 4,65%, beleza? Então, aqui, praticamente as mesmas entradas da banca de alunos, porque elas possuem a mesma configuração, ó, está vendo? Aqui a minha entradinha, cadê? Do 75, ó, a mesma entrada, a mesma coisa, a mesma movimentação. Então, ela tem aí praticamente a mesma coisa. Semana que vem, começa uma nova banca de 100 dólares na banca de alunos, a de impulsionamento, aí já vai novamente ter aquela diferença de lucro, né? Então, essa independente, ela continua e a de alunos reseta a cada três meses. Agora vamos para a banca de rendimentos, galera. A banca que está desde março de 2021 rodando na minha VPS. Eu estou lá com a segurança altíssima, né? Tanto no Gale, que são 12, né? São 12 entradas na minha banca, quanto também no Script. O Script é assim, eu tenho um pouco menos das minhas outras duas bancas, porque minha segurança nas entradas é mais conservadora, né? Eu trabalho com 12. Aqui eu comecei com 500 dólares em março de 2021, e hoje eu tenho 8.032 dólares, uma alavancagem de 1.506%. Sendo que nessa banca, toda semana eu faço um aporte de 50 dólares, e também depende do próprio lucro que os robôs me trazem. Quanto que foi essa semana? Vamos ver aqui. Essa semana, os robôs da banca de rendimentos, do dia 20 para cá, me trouxeram 29,22 dólares. Um lucro maior, montante maior, né? Aqui o novo investimento de 50 dólares, e amanhã, hoje na verdade, acabando o vídeo, eu já faço a minha nova configuração de stakes, baseando-se em 8.082. Quando viemos para cá, esses 500 dólares aí, passa para uma alavancagem de 1.516%, tá? Deixa eu colocar os 50 dólares aqui no dia 25 também. A minha projeção, né? A minha aba de via de projeção, começando com 2.480 reais, tá? Já convertido no dólar de hoje. Comecei com esse valor. Hoje eu tenho 40.089, ó, passou da casa dos 40 mil, o dólar está alto. Desses 40 mil, meu investimento inicial retirado, já tem de evolução aí 37.600 reais. Desse valor, 64% composto de aportes, que é esse 50 semanal, e 35% de robôs, que representa 13 mil reais aí, que eu já ganhei nessa minha banca. Então, está cada vez mais interessante o valor, está cada vez ficando maior. Claro, se não fosse esse meu acompanhamento, gente, eu já teria sacado uma parte desse valor, né? Porque é sempre interessante você sacar, você tem que ter o gosto, você tem que sentir o gosto desse dinheiro que você está ganhando. Se você vai deixando só na corretora, você nunca sabe o que é lucro, né? Então, é interessante vocês também retirarem investimento, tá? Colocando aqui no método ABR total, que eu esqueci de fazer a somatória, vamos pegar aqui, fazer na hora. Aqui do dia 20 para frente, aqui na banca de rendimentos, quanto que deu? Deu 4,87. 4,87 mais, independente, quanto que foi aqui o lucro diário? Foi 1,94, 1,94 mais impulsionamento, deu aqui, vamos ver, 1,60 mais 1,60, 8,41 dólares por dia, apenas com o método ABR. Vamos pegar o método ABR total e jogar 8,41, certo? Aqui do dia 20 para frente, 8,41, copio e vou colando aqui. Se a gente pega aqui, esse ano de 2023, quanto que eu já ganhei no método ABR? Aqui, galera, só lucros do... Aqui eu tive um loss, né? Em janeiro eu tive um loss, vamos colocar para frente. Ah, vamos colocar tudo. Provavelmente eu esteja aí no prejuízo, né, gente? Esse ano por causa do meu loss que eu tive na minha banca de... Banca independente. Eu aqui, ó, ainda estou no lucro, com 84 dólares. Recuperei meu prejuízo que eu tive no início do ano, né? Na minha banca independente, na banca de alunos que eu tive um loss, mas estou no lucro, né? Já consegui recuperar minha banca de rendimentos aí pegando um montante legal. E assim que é legal, gente, assim que é interessante. Os dados, a planilha, o gerenciamento, é exatamente para isso. É para você ter as informações. Se você não completa a planilha, você não sabe quanto que você ganhou, quanto você perdeu. Por exemplo, aqui, ó, 12 de novembro. Essa data é de 2021. Eu coloco lá, contando loss, até o momento atual, são 2.519 dólares no positivo, tá? 2.519. 2.519. 2.519 estão aí 12.500 reais quase de lucros, né? Se não fosse aquele meu loss de 1.200, você era para estar aí uns 18 mil reais, né? Mas é aquilo. Loss faz parte. Quem está no mercado tem que assumir esse loss e trabalhar em cima para se recuperar, né? Então é isso aí. Método ABR fechado. Vamos para a questão, aps completar as estatísticas, né? Mas a planilha de estatística, ela vem mês que vem, tá? Nossa, aqui eu comi uma bola danada, hein, gente? Eu nem troquei aqui para setembro. Ó, que vacilo. Se bem que setembro não teve muita... Não teve muita sequência, tá? Foi só essa mesmo. Por isso que eu nem completei nada. Deixa eu deletar aqui. Está acabando o mês. E não teve susto. Só esse dia de hoje aí, nesse M30, que chegou até a 17ª. Mas ainda assim, eu nem computo, porque começa com 18, né? Então eu não vou nem computar ela. Esse mês está bem tranquilo para mim, as movimentações, segurança está alta. E depois que eu tirei M1 a M3 ainda, aí que está mais devagar ainda, né? A questão de você tomar as sequências longas. Só o método ABR de rendimentos que está usando M1 a M3. Então aqui está bem tranquilo o mês de setembro. Depois eu dou uma completada aqui nessa planilha para colocar mais dados. Take Alone. Hoje eu não fiz, esqueci, mas até a parte da noite tem um período para fazer ainda. Comecei com 100 dólares esse mês. Estou com 135. 35,28% de alavancagem, pegando aí em média de 5,17% de lucro por entrada. Hoje é dia 25. Se eu fizer uma entrada hoje, eu posto lá no Instagram. Então segue aí o Trader Binário, porque eu sempre coloco lá no Stories o momento que eu entrei e o momento que ela já fechou, tá bom? Se eu peguei um lucro ou se eu tomei um loss, tá bom? Então aqui, mês de julho e agosto saindo positivo, setembro está em andamento. Aqui fechou, gente. Fechou todos os resultados. Desafio Bot Sniper eu dei uma assegurada, porque setembro intercala, né? Só que agora vai outubro chegar e começa um novo desafio. Só que agora, gente, nós temos outras plataformas, né? Nós temos aqui a plataforma de loss virtual ilimitado, que aqui vocês escolhem o robô que vocês querem operar, que tem na Trader Bots Club, e vocês colocam quantos loss virtuais você quiser na operação. E nós temos também a plataforma Objetiva. Na Objetiva, quem é aluno do Trader Consistente tem aqui os robôs exclusivos. Aqui também o loss virtual é ilimitado. Se você está na parte gratuita, cada robôzinho aqui que você escolhe, são três, né? Três loss virtuais no máximo. Só que duas vezes por semana, amanhã tem um robô, já coloquei a votação lá na Trader Bots Club. Vocês pegam, quer ver? Deixa eu abrir a Trader Bots Club aqui, para vocês verem. Trader Bots Club, aqui Trader Bots Club. Na página inicial, toda segunda-feira eu coloco uma nova votação, vocês vêm aqui embaixo, tanto no Stories, que eu coloco, tanto aqui. Você pega aqui um robô, RSI, votei. Depois eu junto a votação, tanto dessa página quanto do Story, e coloco amanhã aqui para vocês, um robô graças com loss virtual ilimitado também, beleza? Então é isso, gente. Fechamento feito. Agora, acabando esse vídeo, eu vou fazer algumas coisas a mais, gente. Vou colocar o... Quero fazer a moderação aqui do Discord. Vou pegar alguns alunos para começar a ajudar aqui na moderação, tá? Fazer um documento certinho aqui, para quem quiser começar a ajudar. Claro, vai ter um valor simbólico também, que eu vou mandar todo mês, diretamente para a conta já da pessoa, um valor em dólar aí. E quem quiser começar a ajudar certinho, vai ter um questionário, vou mandar, porque não adianta, gente. Para ajudar na moderação, tem que entender o que está fazendo. Não adianta eu colocar um aluno novo demais, que não saiba ainda operar direito, e estar ajudando os outros. É legal você começar a entender do mais do assunto em si, para começar a tirar dúvida de outras pessoas. E o legal é que quando você tira dúvida de outras pessoas, você desenvolve mais seu conhecimento também, né? Então aqui o grupo do Discord, para quem não sabe, para quem não viu ainda, eu coloquei. Aqui, na página inicial da plataforma, tem aqui, aqui, grupo de traders no Discord. Quando você clica aqui, você vai para o link de convite. Se você já tem cadastro no Discord, é só você entrar. Se não tem cadastro, é só criar um cadastro, é totalmente de graça. E na plataforma objetiva, vou até fazer um vídeo só para isso, tá? Tem aqui também, grupo no Discord, está vendo? Clicou aqui, você vai para o grupo, também exclusivo. Aí eu faço um videozinho, porque é melhor ter um vídeo, né? Para a galera ver que eu coloquei essa opção aqui. Beleza, gente? Então é isso. Estou aí terminando alguns cursos que eu estou fazendo aqui. Aí já vou voltar as minhas atenções para o clube de dividendos, né? Que vai ser o meu curso de B3, né? Não curso que eu não posso gerir e dar e fazer recomendação. Mas é vocês saberem o básico do básico. Precisa saber, gente, como é que investe em ação, como é que investe em fundos no milhares, quanto que isso rende, como é que funciona a renda fixa, tudo isso eu vou explicar para vocês, tá? E vou montar também esse canal, que provavelmente o nome será Investidor Sem Gravata, tá? Porque a questão, eu sou assim, investidor bem do informal, faço diversas coisas aí, sem estar todo emperequetado, sem muita frescura, e eu achei um nome que ficaria legal para o canal, beleza? Então, assim que eu lançar o canal, eu aviso vocês para a gente começar também a ver outras coisas que não sejam apenas day trade, beleza? O vídeo ficou longo, mas para quem aí curte o conteúdo, eu acho que é algo que agrega informação, tá bom? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, segue também no Instagram, o Trader Binário, tem todos os contatos aí na descrição e no primeiro link do comentário fixado, também tem links importantes, beleza? Grande abraço aí, até mais, tchau!